Técnicos da aeronáutica coletam dados no local da queda do avião em BH para investigações. Especialistas chegaram do Rio de Janeiro nessa manhã. Junto com o trabalho da aeronáutica, a Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar a causa do acidente. Mas pilotos que viram o que aconteceu, especialistas, comentam que o comandante fez uma decolagem americana, que você vai ver agora como é. O piloto acelera para a decolagem e descola o avião da pista voando rente a ela, enrasante, para o final da pista puxar o manche e fazer uma subida abrupta quase vertical. Com isso, o avião decola com praticamente o dobro da velocidade habitual e atinge a altitude de cruzeiro com cerca de 15 segundos, em vez de demorar cerca de 3 minutos da decolagem normal. O risco, segundo especialistas, é a aeronave estolar, ou seja, perder a sustentação e aí cair como parece que aconteceu com o King Air, que caiu na capital nesse domingo. Ele se empolgou, ele passou do limite que ele poderia fazer com essa técnica. Há possibilidade também de uma falha mecânica, um travamento de comando, que nesse avião não é uma coisa comum, é um avião muito bom, mas é claro, é possível. A decolagem americana não é uma decolagem normal. Não é uma decolagem que você vai encontrar em nenhum manual de avião. Nos manuais dos fabricantes, eles dão os perfis de decolagem, sempre uma decolagem ou normal ou curta. Decolagem americana é um jeito diferente, que não é previsto pelo manual nenhum, de você fazer uma decolagem. Normalmente, quem faz isso são aeronaves de demonstração, autorizadas num dia de demonstração, autorizado por pilotos preparados para isso. É uma decolagem que, por motivos óbvios, tem risco. Normalmente não se faz quando tem passageiro a bordo da aeronave, mas é uma decolagem que vários pilotos praticam pela emoção ou porque tem gente vendo para demonstrar alguma habilidade que ele entenda que tenha. Não, não é?